A primeira coisa que a gente tem que mudar na piscina, assim, a gente tem que ser realista. O pessoal reclamava muito de atendimento. Quando a gente sentou com todos os funcionários, porque a gente está num parque, vem pessoas de fora, e às vezes para esse turista voltar, se a gente não atender bem o turista, ele não volta mais. Então, a primeira coisa que a gente fez aí, o atendimento aqui tem que ser nota 10, não tem que ser nota 8, nem nota 9, não. Tem que ser nota 10, que é para o turista chegar e voltar. A gente fez um padrão, padronizou todo mundo, para quando chegar lá, você está conhecido com a fardinha da piscina, como eu disse, fizemos uma trilha para agregar mais, a gente faz reuniões com os donos de bares. Hoje, graças a Deus, por enquanto está tudo na paz, não tem esse pé de guerra de ninguém. Quando está funcionando, graças a Deus, está dando bom para todo mundo, graças a Deus está reinando na paz. A gente mudou a cor da piscina, a gente fez jardim novo, a gente colocou placas. Realmente, igual o povo fica falando, deu uma remodelada bem bastante, e a gente está com outro projeto lá para a piscina, que é para atrair mais ainda o turista para Itaporoló.